Voltamos a falar de segurança, ou insegurança. Câmeras de monitoramento flagraram a ação de bandidos em dois estabelecimentos aqui na região. E nos dois casos, os criminosos agiram durante a noite. Em um dos locais, o prejuízo foi mais de 7 mil reais. O primeiro alvo foi este pet shop no bairro Bela Vista, em Gaspar. Dois homens chegam em uma motocicleta. Um deles fica na moto e o outro vai em direção ao estabelecimento. Em menos de um minuto, ele consegue arrombar a porta. Isso mesmo, um minuto. Por sorte, não havia nada de muito valor no local. Em seguida, os criminosos fogem. A polícia ainda não tem pistas da identidade deles. Este comércio em Blumenau também foi alvo de bandidos. O proprietário até chegou a colocar grades em todas as portas aqui no térreo. Mas sabe como que o bandido entrou? Primeiro, ele subiu aqui no telhado do vizinho. Em seguida, pulou no ar-condicionado e teve acesso à janela. Ele arrombou e entrou no estabelecimento. Aqui dentro, ele percorreu várias salas. E por essa janela, nessa altura, ele chegou até a sair com uma TV de 32 polegadas. Mal dá pra acreditar que ele fez tudo isso. Tudo também foi registrado pelas câmeras. O criminoso está de cara limpa. Ele percorre as mesas, olha as gavetas e armários. E vai pegando o que encontra de valor pelo caminho. Até que ele percebe a câmera de monitoramento. E detalhe, furta também o equipamento. Tem uns 6 metros praticamente de altura e eles conseguem acessar isso embaixo. Toda a blindada de grade e ainda eles conseguem ter essa façanha de subir no ar-condicionado, servir como escada e o próprio telhado do vizinho pra fazer isso, sabe? Não sei mais o que fazer, na verdade, pra poder inibir esse tipo de ação contra eles, que a gente fica de mãos atada, tem a filmagem e tudo sobre isso dali. E simplesmente é como se não tivesse nada. Eles não tem... Não inibem a ação deles de jeito nenhum, sabe? A gente fica meio de mão atada contra isso daí. E o que levaram tudo aqui? Levaram televisão, levaram o retroprojetor, levaram equipamento de bancada nosso de serviço, levaram o notebook que tinha material de serviço que a gente tem de cliente fora de manutenção, né? E fora outras coisas que a gente ainda não sente falta. A gente vai sentir falta no decorrer de sentir a falta da coisa, entendeu? Mas é complicado, assim. Mais ou menos, assim, uns 7 mil reais que a gente tá vendo que tá faltando, sabe? As imagens já foram entregues para a Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre essas pessoas, pode fazer uma denúncia anônima para o número 181. O empresário de Blumenau vai reforçar ainda mais a segurança no local. Para ele, é a única alternativa para amenizar essa sensação constante de insegurança. A gente paga, às vezes, tanto imposto, uma coisa, e retorno desse imposto que a gente acaba pagando, não vê em ação quanto a polícia, não vê coisa nova, que nem essas câmeras que eles colocaram aí na estrada ali. Será que eles não conseguem verificar para onde foram, de onde vêm, esse tipo de coisa. Na verdade, nós estamos de mão atada e a bandidagem, nós estamos servindo eles de bandeja para eles, ó, vêm, assaltam e fazem o que querem e nós fiquemos aqui na contramão, na verdade, porque não tem o que fazer. Então, vamos lá.